Rapaziada, muita gente acha que pra ter uma movimentação boa, você tem que jogar no emulador. Ah, você tem que ser mobile. Ah, meu parceiro, ó, gamepad se você treinar, é insanidade, viu? Toma esse escapão aí. Gelo rápido a gente tem também. Você acha que é só vocês, né? Bora pro vídeo. Salve, rapaziada. Fragiola aqui pra mais um vídeo diferenciado, uma Handicam e hoje narrada, cara. Joguei essas Handicam hoje aqui. E, cara, quero mostrar pra vocês, cara, a movimentação no gamepad. Muita gente tem dúvida se o cara joga mesmo de verdade ou se o cara é todo macroso ou se o cara sobe o cabo. Tá ligado? Porque, cara, muita gente tem dúvida, fala, apelação é isso, é aquilo. Cara, vocês não sabem a dificuldade que é jogar em um controle, meu parceiro. Vocês não sabem a dificuldade. Esse modozinho aqui, velho, veio pra ajudar muito esse mata-mata em equipe. Dá pra você treinar bastante, bastante a sua movimentação, o seu rush, tá ligado? Eu tô treinando bastante, cara. Vocês podem ver aí, ó, que a movimentação do cara fica bem insana, mano. Bem insana mesmo. E os capão vem que vem, ó. E antes de mais nada, eu queria pedir pra você que tá aí no vídeo, ó, pra deixar o seu likezinho. Ajuda a gente. Ó, se esse vídeo bater mil likes, eu já vou soltar outro na íntegra, cara. Vai, cola comigo, cola comigo. E Handicam também. E, rapaziada, ó, se inscreva no canal. Ativa o sininho, cara. Ativa o sininho aí, que é muito importante pra você receber todas as notificações do Frafra. Então, arregaça aí, meu parceiro. Calma aí que vai ter muito capa pra vocês, meus parceiros. Se liga na movimentação. Bem de boinha aí. Isso é no controle, tá, meu parceiro? Olha aí, viu? Não é fácil, cara. O cara se adaptar, mas depois que o cara pega as manhas, tudo vai ficando mais liso, vai ficando mais tranquilo. Ó, tentando subir um capa. É... A puxada de panela e a movimentação rápida, cara, tem que ser... G... G... Zasso, velho. Tem que ser muito, muito insano. Olhar pros caras. E outra coisa, aquela passada que os caras... Todo mundo dá, né? Pelos caras. De agilidade, cara. Aquilo ali faz o cara ficar doidinho e não acertar nenhum tiro em você, pô. Por isso que é importante você ser ágil no Free Fire. Principalmente jogando no controle, né, mano? A gente tá como, mano? Treinando demais, cara. Treinando demais. Fica até o final do vídeo aí que vocês vão ver muito, muito capa, cara. Não vou entender nada. Ó, passada pelo cara, ó. Ele tem que ficar doido, entendeu? Vocês tem que passar meio que de um lado pro outro. O cara não entende nada. Ó, vem pra cá, Fih. Toma um. Vem, vem, vem. Olha, bota a cara. Toma um. Bota a cara, doidão. Toma ali. Toma ali. E, rapaziada, ó. Vamos aqui pra uma partida normal. Caiu uma galera ali. O cara tira a linha. Opa, pera aí, meu filho. Já quer me levar e bota o gelinho. Cadê você? Bota a cara aí, se não é bom. Ele é bom pra... Opa, ó. Olha o capa. Opa. Bota, se não é bom pra jogar. Vai correr, é. Aparece aí, Fih. Dê a cara. Ó, o botzinho aqui. Opa, o capinho gostoso. Vou achar logo que ele não vai entender nada. Ele não vai entender nada. O Frafrá chegou, meu parceiro. Olha aí. Eita. Capinha. Opa, raja. Ó, passada pelo cara. Rajada. Vou pegar lá essa P40 aqui. Vai ficar tudo gostosinho. Rapaziada, ó. A trocada na tela. Não tem como você abrir a mochila e mexer com o controle, tá? Então, isso aí que quem joga no controle já sabe, né? Tem que estar na tela ali. Por isso que jogar no emulador, às vezes, tem que usar mouse. Controle. Se você usar o controle no emulador, você tem que usar mouse. Ó, onde eu agacho é aqui, ó. Tá vendo? Na analogia. Agacho. Agacho. Eu gosto de pular no ar. Eu gosto de pular no ar, cara. É importante demais. É... Eu troco de arma no X, tá vendo? Tudo ali perto da analogia. Tudo pra ser muito rápido e muito ágil. Aí eu carrego no Y. Se liga. Capinha. Nós temos com força. Capa tem que ser essencial, cara. Você tem que subir muito o capa, mano. Porque senão, velho, o bagulho fica louco. Na hora do rush também. Se liga aqui, ó. Por exemplo, tem uns caras aqui. Já chego bolado. Eu dou boladão, né? Já abaixo. Agacho pra não tomar aquele capa. Já dou um também pro cara não entender nada. Já bota o olho pro amigo dele ali. Já pego o couvezinho aqui, né? Porque eu tenho que ser esperto. Opa, tomou capinha gostoso. Cadê? Vem, doidão. Bota a cara. Opa. Pera aí, né? O cara aqui, ó. Ele trocou do carro. Ele é bom pra jogar também. Opa, vem, doidão. Opa. Opa. Opa, tem um cara ragindo aqui, mano. Ixi. Vem, vem. Olha o capa gostosinho. Deixa eu matar ele logo aqui. Minha direita já fica tranquila. Esse cara também toma um capa gostoso. Não entendeu nada. Já tá na Disney World. Eita, tem um cara me atirando. Pera, pera, pera. Falta um gelzinho. Pensa, pensa. Deixa eu pegar o couve aqui logo. Deixa eu finalizar esse cara aqui. Pô, tá me atirando. Rapaz, cara ousado, né, mano? Cara ousado. Deixa eu ver se ele tá ali. Acho que ele tá bem. Olha ele ali, ó. Deixa eu ver. Se eu dar trilhões nele, ele cai. Não, 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 não. Dei só um. Faltou mais um, hein, pai? Mais um ele caía. Rapaziada, se vocês quiserem mais vídeo de Handicam, detalhada, que eu mostre meu posicionamento direitinho dos botões, ensino pra você, olha. Vem pra cima de mim não, que o buraco é mais embaixo, filho. Eita, rapaz, jogar sem fone, rapaziada, é ruim demais, tá ligado? Porque se o cara vir com o Xiaomi, eu não sei de que lado ele tá vindo. Se eu não ver ele, né? Isso aqui é ruim. Agora aqui mesmo, ó. Ó, o cara vai vir, ó. Ó, ó, ó. Tem um cara por aqui. Ó, pai, ó. Não dá pra saber o lado que ele tá vindo, entendeu? Ó, não dá pra saber. Porque eu não tô ouvindo os passos, ó. Aí eu tô pulando pra ver onde ele tá. Bota o gelo, ó. Mas ele tava atrás. Tchau, 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 tchau.